Vamos que vamos FM o dia Tirando a roupa toda Na casa, na cama Tira, 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 ei! Quando você não se zanga, quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa, olha que maneiro Tem tambor e pandeiro, a vape e violão Amor aberta, quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeira e você não Dança de pagode, dança minutinho Vem no sapatinho, agitando o refrão E se sacode Toma com carinho te faz feliz Feliz Tudo nessa vida é você Exaltar Como fica linda que eu tô chegando aí É que essa noite é você No chão, no samba a gente bota pra quebrar Vem, segura a gente E a Queen que chora e faz o povo todo balançar Do lado do outro, pra trás e pra frente Do lado do outro, pra trás e pra frente-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lheた Lá em casa, na cama, tirando a roupa sonda Lá em casa, na cama, tirando a roupa sonda Lá em casa, na minha cama, tirando a roupa sonda Lá em casa, na cama, tirando a roupa sonda Toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu vivo sem saber o que fazer, quero te beijar Você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Dê, 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 dê Pelo amor Vão batera, Pedrinho Que beleza Que tiro foi esse, hein? Vamos que vamos Sabe o meu coração, guardo um tanto de amor É o fruto do que você semeou Você pode me dar Que o que der é só você Pois adeus que você Eu quero ouvir você, eu quero ouvir você Ei! Que bom poder desabafar Seu amor me mudou Fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Que o amor nunca mais Que o amor é eterno Seu amor me mudou Fez o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Nunca mais Que o amor é eterno Primeiro amor Continua com o jeito de mulher Que o amor é eterno Saúde, a educação é sempre o dia Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você olhar Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Te vi na galera Me faz feliz, me leva por você Me faz feliz, me leva por você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva por você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva por você Me dá, me diz que eu sou seu bem querer Me dá, me diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós Te amar demais só me fez mal Só me fez sofrer Te custando que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer Pra viver feliz Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri demais, mas aprendi Que o meu erro foi me dar mais assim De nós dois você foi quem perdeu Mesmo que tem falta no teu mundo que eu sei Você vai voltar Vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer vida Pra aprender o amor Ser feliz de novo Você vai voltar Vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar Pra aprender o amor Ser feliz de novo SPC, anos 90 Vem, vem, vem Alegria E muita loucura Só na FM o dia Pagode do Cago Larga do meu pé Chama de meu rei Cobre de amor e paz Mata meu desejo Vida é viver Viver no seu braço Por tudo que eu mais sonhei Meu bem, me amarrei Parece a cor que é a caçamba No Brasil samba Eu e ela Eu e ela Parece a corda e a caçamba Deve de Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais 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 E todos os jornais, seu retrato, telefone e o endereço Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além do que mereço F&M, tia, ei! Ah, telefona por favor, tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor, tô morrendo de saudade Tudo pra te ver, tão bonito aquele encontro Que marcou demais o fundo do meu coração Depois que você foi embora Já mais te vi, fiquei assim, querendo toda hora Ah, telefona por favor, tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor, tô morrendo de saudade Venho pra te ver Que beleza! Pagode do Gago Pagode do Gago A F&M, o dia Criando de você Se vinha com o coração fechar O medo da tristeza do passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma sair São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar o que fez com solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Meu amor Tevei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar o que fez com solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor 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 Mas eu quero que seja, eu quero que seja Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Você me beija, você me beija Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me beija Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que invadiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no corpo de certeza E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Então eu chego em casa todo dia embriagado Só você se afirma o dia Quem tá em casa vai Meu Deus, eu não vou se pegar Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me ligar Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Pois quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Não tem caixa comigo Estou precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu cachimbo Solidão parece o meu cachimbo Fala de uma vez que tá apaixonada Meu bem é uma tontura Meu bem é uma tontura Tanta sedução Que loucura Solidão parece o meu cachimbo Solidão parece o meu cachimbo Fala de uma vez que tá apaixonada Corazão parece o meu cachimbo Que loucura Que loucura O que é uma tontura Gosta muito A gente é um sucesso Quando a gente solta ela Então a gente queria Que vocês cantassem alto aí com a gente Vamos que vamos Gominho e David Brasil também Gustavo também Na FM o dia Fagode do cargo Com David Brasil A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo E com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Te amar Vai Gominho Eu te preciso Tira a calçadinha Bota o fio dental Morena você Tira a calçadinha Bota o fio dental Morena você A areia é nosso amor Lugar de o nosso som Tem magia Nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Arreia nossa cor No rádio nosso som, tem magia nossa cor Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom 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 Nossa, por favor